Música No passado a malária fazia vítimas em todo o país. Hoje a doença está praticamente restrita à região amazônica. 99,6% dos casos acontecem por lá. Recentemente foi registrada uma queda no número de doentes. E a nossa equipe foi até Manaus para registrar as ações que levaram à diminuição dos casos e conhecer de perto a vida de quem ainda convive com a malária. Mas o que mais pode ser feito para amenizar o sofrimento dessa população? Quais são os riscos para quem viaja até o local? É agora. Fique ligado. Olá, eu sou Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Eu dirijo o Laboratório de Pesquisas em Malária do Instituto Azul do Cruz e coordeno o Centro de Pesquisa Diagnóstico e Treinamento em Malária da Fiocruz. Vim conversar com vocês hoje sobre esse tema. Tudo bem, doutor Cláudio? Tudo bem, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui novamente com a gente para conversar sobre malária. Eu vou começar o programa trazendo uma matéria que a gente gravou lá em Manaus com a dona Lindalva, que mora na Zona Leste de Manaus e conhece muito bem a malária. Vamos ver. O Ligado em Saúde está aqui com a dona Lindalva. Ela vai contar um pouco da história de vida dela, da família, com a malária. Dona Lindalva, a senhora mora aqui há quanto tempo? Há quase 20 anos. Mas é daqui? Não, sou do Pará. Vim de lá pequena, né? Fui criada aqui. Aqui, aqui nessa área aqui do Puraquequara, eu tenho quase 20 anos morando. E esse tempo todo que a senhora mora aqui, quantas vezes a senhora, a sua família, contraiu malária? Eu, eu, umas 30 vezes. É? É. Aí, contando o restante, não dá nem para contar. Muitas vezes mesmo. E o seu esposo? Umas 10 vezes. A senhora tem quantos filhos? 5. 5, qual é a idade deles? 16, 12, 10, 7 e 2 anos. Eles já contraíram também? Todos eles, se não, o de 2 anos. A senhora lembra qual foi a última vez que alguém contraiu malária aqui na sua família? Está com uns 2 meses. Quando a senhora desconfia que está com a malária? É dor de cabeça, dor no corpo, ânsia de vômito. E tem uma hora específica do dia que isso acontece? Sempre no mesmo horário. Se a sintoma vier às 5 horas da tarde, todas as 5 horas da tarde, vai se sentir mal. Por que, assim, aqui nessa região, a senhora acha que tem tanta incidência de casos ainda? Não sei explicar. Não sei. Eu quase sou do mundo aqui que vivia de malária aqui. Imagina o que é para essa população, né, doutor Cláudio? Conviver dessa forma com uma doença que, por tantas vezes, acaba trazendo seus sintomas, né, ao longo de uma vida, como a gente viu no caso dela, 30 vezes. Vamos explicar para a dona Lindalva, por que aquela região, região amazônica, hoje concentra a maior parte, quase a totalidade dos casos de malária que acontecem no Brasil? É verdade. Bom, primeiro lugar, a gente tem que lamentar, né, que isso é muito profundamente injusto, que a gente tenha uma parte da população exposta ainda ao risco de uma doença que a gente sabe não só tratar, curar, como também evitar. Então, é dramático que a gente consiga, continue assistindo a essa população exposta, sofrendo repetidamente, uma certa banalização do sofrimento, né? Ela fala isso como se fosse, se nós tivéssemos resfriados no Rio de Janeiro, com tamanha frequência, nós reclamaríamos, né, e achar que tinha alguma coisa estranha. Então, isso não é aceitável, isso é uma consciência, em primeiro lugar, eu digo para os alunos, eles não podem pensar só na questão da pesquisa, eles não podem pensar só na questão do trabalho deles, eles têm que entender que isso é um cenário que a gente deve modificar, não é aceitável que as populações continuem sofrendo. Isso num lugar onde a malária é causada, sobretudo, mais de 80% das vezes, entre 82% e 85% das vezes, por uma malária, por um parasito que não mata. Agora, você pode imaginar esse cenário onde a malária mata e as pessoas, se estivéssemos assistindo a esse tipo de depoimento, estaríamos também nos confrontando com a realidade da morte. crianças que morrem, em alguns lugares isso era tão dramático, agora a situação está bastante melhor, porque existe um alerta global e um enfrentamento muito corajoso e muito radical para diminuir o impacto da malária no mundo. Mas, em alguns lugares, não se dava nome para as crianças, antes dos primeiros anos, para não se apegarem demais às crianças, porque elas iam morrer de malária. Então, isso é uma situação inaceitável, amoral, sob todos os pontos de vista. E totalmente desnecessária quando você pensa que é possível tratar e evitar a doença. Então, a primeira coisa é que, na verdade, a malária já foi tão comum na Amazônia quanto foi na Extra-Amazônia. E a gente conseguiu, inclusive, antes mesmo de termos recursos como o DDT, nós conseguimos, por obra de engenharia sanitária, por enfrentamento dos vetores, diminuirmos e eliminarmos praticamente a malária. Você disse muito corretamente, hoje 99,5% dos casos, quer dizer, 0,5% dos casos de malária que ocorrem todo ano no Brasil, ocorrem fora da Amazônia. São 17 estados praticamente sem malária. E o que acontece lá na região? 99,5% numa região onde é a floresta, na verdade é a casa do mosquito. Então, o que há é que as populações são desinformadas ainda e, muitas vezes, por necessidades as mais variadas, elas se instalam próximo dos criadores, próximo da floresta. E aí é muito difícil evitar o contato com o mosquito. A transmissão é feita pela picada do mosquito? Pela picada do mosquito. A fêmea precisa de sangue. Então, ela pica e no momento que ela pica, ela injeta, se ela tiver parasitada, os parasitozinhos que vão ganhar circulação depois de passarem no fígado, um período de incubação que varia em cada espécie e tal. Então, esse mosquito cria em regiões onde tem água limpa, parada, sombreada e isso existe com muita frequência na floresta, evidentemente, ainda mais onde o homem, de certa forma, interfere no ambiente. Então, isso acontece. Tem uma determinada hora do dia em que ele ataque mais? Ele pica muito mais no final do dia e, na verdade, o pico é das primeiras horas da madrugada até as primeiras horas da manhã. A dona Lindalva trouxe um pouquinho do que seriam esses sintomas, mas eu quero reforçar e quero que você comente cada um deles. Eu vou destacá-los aqui na tela, doutor Cláudio. Olha, a gente tem a febre, o calafrio, o suor, prostração e também dor de cabeça. Mas essa febre tem características específicas, né, esses sintomas. Fala um pouco disso pra gente. É, na verdade, o parasito da malária, ele infecta e destrói glóbulos vermelhos. E isso com uma periodicidade que, às vezes, não se instala tão rapidamente. Você vê que ela conhecia essa periodicidade, no caso, tanto da malária por plasmódium viva, que responde por 85%, 82% dos casos no país, quanto no caso da malária por plasmódium falcípro, que é essa que pode ser letal. Que esse é mais grave. Que esse é mais grave. Causa uma malária que a gente chama de terçã. Então, ela é no dia 1 e no dia 3. Quer dizer, ela pula um dia. Mas ela pode não acontecer assim. Ela pode acontecer diariamente, como até ela parecia estar considerando. Mas esse início... Com uma certa regularidade, quer dizer, a cada 24 horas, dizia ela no mesmo horário. Então, essa periodicidade tem a ver com a população de parasitos que infecta glóbulos vermelhos, amadurece nesse período, rompe os glóbulos vermelhos e infecta novos glóbulos vermelhos. Cada vez que há ruptura desses glóbulos vermelhos, há essa crise de toxemia, vamos dizer assim. Há uma crise como se fosse uma septicemia. E geralmente, esses sintomas se iniciam a partir de quanto tempo depois da picada do mosquito? Que isso é uma informação importante até para quem viajou para o local, para quem se deslocou para lá. No caso da malária por plasmodium falciparum, isso acontece por volta de 7, 9 a 12, 15 dias. No caso da malária por plasmodium vivax, isso acontece de 10 a 17 dias. Mas pode acontecer, não é raro, que em vez de 17 dias, isso demora até um mês, até mais. A gente tem casos que demoram 4 meses para o indivíduo, depois de uma área onde ele teve exposição e uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, a gente sabe que ele não pode estar com uma malária porque pegou outra, na verdade. É aquela mesma. Então, pode acontecer até 4 meses depois e, na verdade, pode acontecer até um ano. Mas isso são cepas que não circulam no Brasil, circulam mais na Indonésia. Então, pode acontecer de um indivíduo ir a uma área endêmica e, muito tempo depois, o que dificulta o diagnóstico, ter a febre daquela malária que ele contraiu naquela visita à área endêmica. Pois é, e o mais complicado é que a gente sabe hoje, né, gente, é que essa pessoa que não vive lá naquela região amazônica, se ela começa com os sintomas da malária e está numa outra região, muitas vezes os profissionais de saúde nem desconfiam dessa doença, né, Cláudio? E acabam tratando de uma outra forma ou o tratamento acaba demorando um pouco mais, o que aumenta o risco dessa doença se agravar, né? Exatamente. A gente, para você ter uma ideia do que isso representa, na Amazônia, hoje, a gente estima que 60% dos casos, olha que são 808 municípios em toda a Amazônia, são quase 4 mil postos que diagnosticam e tratam malária gratuitamente no país, só na Amazônia. E hoje, 60% dos casos, e eu estou considerando aquele canto que você chega de canoa depois de dois dias, 60% dos casos diagnosticados no país são tratados nas primeiras 48 horas. Que é o ideal. Que é o ideal. Agora, fora da Amazônia, e eu estou incluindo aí Rio e São Paulo, com centros médicos altamente qualificados, pessoal muito treinado, esse percentual é de 19%. O resultado, você imagina, a chance de um indivíduo na extra-Amazônia ter uma malária que evolui para o óbito é de 40 a 60 vezes, varia de ano para ano, maior. Então, eu diria que a mensagem mais importante que a gente pode passar aqui é que tanto o corpo médico, pessoal da área de saúde, quanto o viajante, o indivíduo que foi a trabalho, que foi em missão religiosa, que foi a turismo numa arendêmica, ao voltar para a região extra-Amazônica, se ele tiver febre, basta isso, não precisa ter esse conjunto tão significativo, tão indicativo da doença, se ele tiver febre, ele deve pedir que o médico dele faça um exame de malária. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, tá? No próximo bloco, a gente fala então sobre o diagnóstico, gente, também sobre o tratamento da malária pelo SUS, lá na região Amazônica e também fora da região, o doutor Claudio já adiantou um pouquinho para a gente, mas a gente ainda tem um vídeo bem interessante para você assistir. A gente volta já. Quer tirar dúvidas sobre os sintomas da malária? Saber onde é feito o diagnóstico ou onde buscar tratamento próximo da sua casa? Mande sua pergunta para o e-mail infomalaria.fiocruz.br O Ligado em Saúde está de volta, hoje estamos conversando sobre malária e o nosso convidado é o malariologista Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Doutor Cláudio, uma questão que a gente acabou não falando no bloco anterior, né? A gente trouxe aqui a gravidade que é a malária para quem é diagnosticado fora dessa área endêmica. Mas tem outros grupos também para quem a malária pode ser bastante grave. Que grupos são esses? É, a malária pode ser grave, na verdade, para qualquer indivíduo que está sendo exposto pela primeira vez. Portanto, em áreas onde ela não é endêmica, ou a gente diria hiperendêmica, qualquer indivíduo é um indivíduo de um grupo de risco. Agora, nas áreas onde a transmissão é perene, onde ela é contínua, onde ela é intensa, os indivíduos vão adquirindo um certo grau de imunidade. Então, quem são os que estão mais susceptíveis e mais vulneráveis a formas graves de malária? São as crianças e as mulheres grávidas. Então, é preciso um cuidado maior com essa população nas áreas endêmicas. E esse diagnóstico é um diagnóstico que é simples, é feito de forma rápida? Porque isso pode ajudar bastante, né? É, ele é feito de forma relativamente rápida. Normalmente, nos postos de saúde, o indivíduo que procura o diagnóstico e o tratamento espera o diagnóstico, porque basta uma gota de sangue que é estendida numa lâmina, corada ali mesmo e examinada no microscópio. Então, dependendo do volume de pacientes na espera, isso pode ser um pouquinho maior, alguns minutos a mais, mas ele vai esperar uma meia hora e vai ter o resultado ali mesmo e é tratado ali mesmo e orientado como ele deve fazer para continuar o tratamento, que não é de muito longa duração e para ter certeza de que ele não vai continuar com parasito no sangue, que a gente quer evitar tanto que ele tenha alguma forma de resistência à dose que pode ser pequena se ele não fizer o tratamento total, quanto evitar que as formas do fígado sejam enviadas para a circulação. Então, o tratamento é feito de forma a limpar o sangue, né? tratando as formas sanguíneas e também matar o parasito que fica escondidinho no fígado. Então, ele tem um tratamento que pode demorar de 3 a 14 dias ou a 7 dias, que é a forma mais abreviada de tratamento e ele fica tratado sem ter recaídas da doença. Mas quer dizer, a gente tem aí o diagnóstico, tratamento, tudo sendo feito na rede pública de saúde, de forma gratuita e bem acessível à população, como você já trouxe no bloco anterior. E a gente teve, como você também já citou, uma diminuição importante no número de casos diagnosticados lá naquela região, no país, de uma forma geral, e tem algumas ações que podem explicar essa diminuição. A gente tem um vídeo que foi gravado lá em Manaus, eu vou trazer e depois a gente comenta. Vamos dar uma olhadinha. Apesar dos índices de malária aqui em Manaus ainda serem altos, houve uma redução de 62% de 2008 a 2013. Isso por conta de todo um trabalho de combate e prevenção realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. O programa trabalha basicamente com 4 atividades, que são a ICES, das nossas ações, que é a busca ativa, que é a busca de casos de malária diretamente na casa do morador, onde o agente se desloca de uma base operacional e vai até a residência desse morador para fazer a coleta de lâmina. O senhor já sentiu algum sintoma? Nada. O senhor não teve malária em 60 dias, não? Não. Ele recolhe esse material, leva para um laboratório e oferece o diagnóstico e, no caso de positivo, o tratamento. A gente leva o medicamento até o paciente. E aí fazemos um acompanhamento desse paciente desde a primeira tomada, desde a primeira dosagem até a última dosagem. Nós temos ainda as ações de controle vetorial, monitoramento de mosquiteiros, onde são entregues mosquiteiros impregnados para esses moradores. Ele tem um produto que age, tem uma ação exclusiva no inseto. Nossos próprios agentes, nessa mesma situação, vai até a residência, identifica o morador, orienta como usar. A gente distribui os mosquiteiros de casal, de rede e de solteiro. Ele orienta, desde o momento da montagem, como é que se monta, até os cuidados de manutenção, com lavagem e tudo mais. E, periodicamente, nós fazemos uma reposição quando tem necessidade. A lavagem desse mosquiteiro, o senhor tem que fazer de três em três meses, só com água. O senhor enche uma bacia de água da torneira mesmo. Não bote sabão, não bote na máquina de lavar. O mosquiteiro, às vezes, dá um pouco de calor, né? Mas, se tiver calor, o que o senhor faz? O ventilador tem o ar-condicionado, que adivinha um pouco. Além do mosquiteiro, dois tipos de borrifação. Uma intradomiciliar, que é a que ocorre dentro da residência do morador, onde é orientado que seja borrifado todas as superfícies internas. E esse material, ele tem um efeito residual de três meses. E nós temos também uma outra ação, que é também de borrifação, que é o chamado fumacê. Ela ocorre a partir das seis horas da tarde, que é o horário de pico do mosquito. As ações de controle da malária, elas são ações integradas. Nenhuma atividade sozinha, ela apresenta uma capacidade de resolução máxima. Então, elas são casadas. Interessante. A gente vê que a Secretaria de Saúde está bem organizada, está conseguindo fazer essa busca ativa, né? Dos doentes, começar esse tratamento quanto antes. Por que isso impacta no número de diagnósticos? Na verdade, a busca ativa, ela tem um papel mais importante ainda do que a gente chama de busca passiva, quer dizer, tratar o indivíduo que procura socorro, indo, se dirigindo a um posto de saúde para fazer tratamento da malária que ele está sentindo, né? Ele está doente, ele está com febre, ele sabe provavelmente até que ele está com malária. Então, esse caso, a gente quer tratar rapidamente pelas razões que a gente agora já sabe, porque se tratar rapidamente, a gente diminui as chances desse indivíduo, primeiro, ficar grave, e segundo, que ele infecte um outro mosquito com as formas que vão permitir que o mosquito infecte outro indivíduo, está certo? No caso da malária por plasmódium falcíprum, que é essa que mata, felizmente, a forma que infecta o mosquito aparece tardiamente, aparece lá pela volta do sétimo dia. Então, se você tratar rapidamente, se você tratar em dois dias, você não tem a forma que é infectante para o mosquito. Então, você interrompe ali a transmissão da doença. Infelizmente, também, a forma que não mata, que é essa que responde por 85%, até dá para entender, dos casos no país, a forma que infecta o mosquito aparece ao mesmo tempo que as outras formas que vão para o sangue. Então, quando o indivíduo tem malária, ele já está contaminando, quando ele sente que está doente, ele já está contaminando os mosquitos. A busca ativa permite que você detecte um indivíduo que tem parasito, às vezes na forma que infecta o mosquito, mas não está doente. E isso pode acontecer porque o indivíduo que tem, como a senhora Linda Alva explicou ali, várias crises, ela certamente tem crises que são menos graves do que quando ela começou a ter malária. Então, a busca ativa é fundamental porque trata indivíduos que a gente chama de assintomáticos, ou pausse sintomáticos, tem poucos sintomas, e já não se acham mais doentes e continuam transmitindo a doença. E, Cláudio, vamos falar um pouquinho de prevenção? A gente tem outras orientações que possam ser dadas, inclusive para viajantes, pessoas que vão até o local, sobre proteção individual. O que pode ser dito nesse sentido? É. O Ministério da Saúde não preconiza, a não ser para indivíduos que vão para a África, em áreas de muito grande endemicidade e com grande frequência, grande prevalência de malária por plasmódium falcíparum, que pode matar, o Ministério da Saúde não preconiza o uso de medicamentos que, na verdade, não são preventivos. Eles, vamos dizer assim, é um tratamento usado como profilaxia ou como prevenção, porque ele trata o parasito quando o parasito chega no sangue. O que é indicado é que você evite o contato com o mosquito. Então, primeiro você sabe qual é o horário dele. Então, aquele horário é o horário que você deve evitar o contato com roupas claras, cumpridas, o uso de repelentes, isso é fundamental. O uso de repelentes. Deixa eu trazer uma informação, então. A gente destacou, a gente trouxe informações, que eu vou destacar aqui na tela, sobre as substâncias importantes que devem ter nesses repelentes e a concentração. A gente tem ali o DET com uma concentração de 10% e a Icaridina com uma concentração de 20% a 25%. Se for menor que isso, a eficácia já é menor? A eficácia é menor. Na verdade, para o DET, a concentração de 10% é recomendada para a criança acima de 12 anos e ela pode ir até, o número que você estava falando, de 30% a 50%. Ela pode ir nesses valores, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas para crianças é mais seguro que seja 10%. É mais seguro que seja 10%. E há, até hoje, a discussão se concentrações de 50% ou acima, de fato, protegem mais no sentido de permanecer mais tempo na pele. Então, se a temperatura não estiver muito acima de 30 graus, o que não é comum em uma área de transmissão, ela pode ficar na pele até por 10 horas. Se estiver acima, que provavelmente vai estar, é sugerido que ela se renove a aplicação a cada 5 horas, que é um período bastante longo. Se você sair para tomar um drink, você deve estar num lugar protegido por janelas teladas. Para o viajante, é preciso que ele esteja num lugar com ar-condicionado, com janela telada, onde tenha sido utilizado inseticida no quarto antes do horário, que é o horário nobre, das 7 da tarde até as 6 da manhã, que é com pico a partir das primeiras horas da madrugada. Então, são medidas de prevenção individual que ajudam muito a diminuir o risco do indivíduo se infectar e ter formas graves. Claudio, para a gente fechar, que a gente já chegou ao finalzinho do programa, Você está falando, então, dessas medidas de proteção individual, a gente viu outras ações interessantes, mas a população ainda sofre apesar da diminuição dos casos e da morbid mortalidade. O que há, de novo, de pesquisas sendo feitas e que possam dar uma resposta positiva para amenizar o sofrimento dessa população? Marcela, a preocupação hoje de todas as instâncias e organismos, inclusive internacionais, que pretendem, o que, vamos dizer assim, ressuscitaram o discurso de erradicação da malária que surgiu na década de 50 do século passado, é que a gente lute com medidas de desenvolvimento tecnológico ou de pesquisa que tragam produtos ou estratégias ou ações que permitam que menos pessoas sofram. Então, quais são essas estratégias? Primeiro, recursos que possibilitem o diagnóstico rápido, o diagnóstico... Ainda mais rápido. Ainda mais rápido. Então, hoje se usa testes rápidos, que são testes que se fazem com uma gotinha de sangue, com a mesma simplicidade que uma fitinha que as mulheres aprenderam a fazer o diagnóstico de gravidez no banheiro sozinhas. Na verdade, é um pouquinho mais complexo, porque tem que lavar a fitinha com o sorinho que vem no kit e tal, mas é um teste que pode ser aplicado por qualquer pessoa. Você ensina o indivíduo e ele faz aquele teste e ele é rápido. Ele é, evidentemente, menos sensível, mas já houve uma época em que na África, mais de 50% dos casos de malária eram diagnosticados com uma presunção diagnóstica, com uma suposição, febre deve ser malária. E você tratava o indivíduo que podia ter meningite, por exemplo. Então, dependendo da época de transmissão, você acertava de 40% a 80% a 90% das vezes, mas errava muitas também. Então, hoje, não se quer que um diagnóstico seja estabelecido sem o envolvimento de algum teste diagnóstico. Então, o desenvolvimento de testes rápidos, baratos, e que sejam acessíveis para as populações e para os governos, é uma das estratégias. A outra é que a gente tem muito medo hoje que surja resistência do parasito às drogas que são utilizadas. Hoje existe um consenso mundial, o Brasil aderiu há vários anos, que não se trata mais a malária como monoterapia. Então, o risco de resistência, o receio que ela exista é tão grande que a gente trata sempre com associação de drogas, com dois antimaláricos com mecanismos de ação diferentes, para evitar que surja resistência. E, na verdade, a gente já tem resistência declarada a todos os medicamentos que a gente usa. Então, existe uma busca contínua de novos medicamentos que possam contribuir caso ela se torne difundida. Então, existe, por um lado, o cuidado no uso, e, por outro lado, um interesse muito grande em apoiar pesquisas que visam desenvolver novas drogas. Que bom que há esse interesse, então, né? A gente está num caminho interessante para que essa população, talvez no futuro, sofra muito menos com esse problema que é tão recorrente por lá. Daniel, muito obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigada por mais uma vez estar aqui falando sobre malária para a gente, um assunto, como a gente viu, tão importante e tão urgente de ser tratado. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada a você, Marcela. Hoje a gente falou, então, sobre malária, mas se você tiver alguma outra sugestão de tema, escreve para a gente. Além dos contatos que estão aí na sua tela, agora você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Vou ficar esperando você. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus